Mano, ele tá o zoeiro e é esse aí, mano. Boa jogar, boa jogar. O Menino quer gravar aqui, né? O Arthur caiu, ei! Já começou já, ei! Não é o Arthur, não é o Arthur. Não é o Arthur. Impostou, impostou. O Menino, como é que tá gravado, velho? Não tá caindo, velho. Ah, que pena. Vou começar, vou começar. Boa, boa, boa. Um impostor em hardcore, 45 minutos de cold out. Ih, caiu um monte, hein? Caiu um monte. Eu fui desconectar do server. Eu fui desconectar do server, ei! Ei, começou, ei! Ai, que tá mesmo? Que tá mesmo? Ai, que tá mesmo? Eu caí do server. Eu caí do server. Quita, 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 vai. Quita, quita, quita. Só pra saber, algum de vocês ainda impostou? Não, 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 não. Eu crio, eu crio. Eu crio, eu crio. Vinha logo. Crio, crio, crio. Bota dois e impostou. Bota dois e impostou. Bota dois e impostou. Beleza. Pera aí, galera. Ó. Pega o gravador logo, velho. O cara tá tão feio, mano. O cara tá tão feio, mano. Meu Deus do céu. O vagabundo. Ó. Como é? Como é? Como é? Como é? O cheiro tá vindo aqui dessa desgraça. Ó, ó. Falar o código. Y. Vai no que estivesse gravando. Tá gravando. Vai no que estivesse. Tá. Ó. Vou falar o código. Vou falar o código. Cadê o meu nome? Y. Y. J. S. Y. J. S. Vai. Aham. Y. J. É. Não. Pô. F. Beleza, Natal. Beleza. Não, ó, ó, ó. O código é assim, ó. Y. F. S. Hum. Aham. J. P. G. P. Sua irmã de pô. Tá trancado, hein? Agora você é o branco. Eu, você é o branco e foda-se. Eu tava amarelo, mano. Eu tô gravando, deixa eu ser o branco. Eu tô vermelho. Ainda vou dar um rolinho de papel higiênico na cabeça. Me diz o código de novo. Não deu pra entrar. Ó. Y. Y. Pode falar, porra. Y. F. S. Aham. Aham. J. JPG. JPG. Tá gravando. Não vai dar. Eu tô gravando, tô gravando tudo. Mano, cara, velho. Tô gravando também. Bota pelo gravando. Bora, bora. Bora dar o com... Ó, galera, bora dar o mesmo comando, né? JPG. Deixa eu dar o comando, deixa eu dar o comando. Barra. Aplique bot. Coloca o comando, né? Porque senão ninguém entra, né? Ó, gente. Verdade. Desvendando mistério da mangueosa, hein? Descobriram o comando, hein? É, amor. Não, não é assim, não. Nem assim, não. Mas é assim, ó. Barra, aplique, boot, cara. Essa tem que ser assim pra pessoa entrar. Barra, aplique, boot. Ah, imagina. Ah, imagina. Aparece. Você foi expulso. Nunca mais vai poder jogar a mão. Imagina. Você foi banido. Vai ser triste, hein? Ó, entrou, gente. Olha, ó. Tá certo. Ó o nome do cara. Nossa, eu tomei um susto com o nome do cara. Eu ia ter muita coisa. Eu ia ter muita coisa. E aí vai começar se apresentando aí. Quem quer namorar comigo? Aqui tem gado não, porra. Aqui não tem gado não, desgraça. Eu não. Free calculista. Eu não. Bora, bora, bora. Começar, começar, começar. Começa logo. Free calculista, mano. Meu Deus. Somos frios e calculistas. Sou eu, hein? Vou matar todo mundo. Também, sou eu também. Sou eu também. É, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, mano. Pra provar que não sou eu. Ó, vem cá. Eu tenho um asteroide pra não provar que sou eu. Vem. Vem, viu, asteroide. Ó. Tô aqui, caralho. Tô aqui. Esse asteroide aí tá meio currado. Vai, faz, asteroide. Faz, faz. Vem. Ó, John. Tô de prova, tô de prova. Tô de prova. Se eu morrer, foi. Ele fez, tá meio que em cima. Fez, terade. Fez, terade. Fez, terade. Beleza, beleza. Fez, ele fez. Eu tenho um med B, hein? É o Arthur, tá calado demais. É o Arthur, tá calado demais. Eu tenho que me concentrar nessa testa. Não é o que acaba do botão. Se eu morrer, foi eu pico de foco. Calma, calma. Tô tentando fazer aqui. Calma. Eu tô aqui também. Eu tô aqui também. Eu tô aqui também. Não tô conseguindo. Fala aí, galera. Agora eu vou fazer mais testa. Boa, boa, boa. Ó, eu tenho testa aqui. Ê, tá bugado, hein, meu touch. Meu touch não quer andar, hein. Vou morrer, hein. Fale aí, o xiu. Fale aí, o xiu. Vamos com calma, mano. Fale aí, o xiu. Aí eu vou ficar tão... Não vou fazer task, não, tá ligado, né? Se você tiver votado em mim, eu não vou fazer task. Tô logo avisando. Pô, mano, mas o negócio de dar, tipo... Ó, ó, ó. Será que é? Será que é? É, é, é. É, é. É, é. É, confia. Se for ela, ela é a Renata. Boa, 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 boa. Esse é o poder que virá a onipotência capaz de superar uma forma suprema. É a pipoca, já aperta. É o outro. Não, é a outra. Qual o nome da outra? É a Renata. Confia, cara. Eu, cara, eu fodei. Esse é o poder que virá a onipotência capaz de superar uma forma suprema. Cara, dá pra reconhecer com o do Natan e o Artan impostor. O Jonathan viu que eu fiz os asteroides, então ele com certeza não ia me matar. Porque o que eu tinha pode virar. E quando eu sou impostor, eu não fico calado. E moveu três. Quem é mesmo? É a Renata? É a Renata? Ó. É. Eu ainda preciso um pouco do Natan. Um pouco. Ó, eu sou de uma coisa. É, cara. Se eu tô aqui fazendo task, ajudei a esporrar o impostor. Ó, eu sou de uma coisa. Se for a Renata, ó, eu sou de uma coisa. Se não for a Renata, pode me matar. Mas depois mata o Batu. Vai ser muito épico. Não, é o David. Eu não mato o David. Mano, vai ser muito épico, mano. Se for a Renata, vai ser muito épico. Na moral. Esse é o poder que virá a onipotência. Se não for a Renata, não vai valer a pena votar em mim. Até porque eu entreguei um cara e porque eu entregarei o meu time. Ei, o nome do C que é o mais poderoso. Cara, ei, não, David. Na moral, tu foi muito onipotente naquela hora, mano. Cê é louco. Meira. Mano, é só o Da Fatos. Três morreu. Nós quatro tamo em grupo. Ô, Kitta e a Renata, ela não tá votando, velho. Pelo amor de Deus. Kitta, 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 Kitta. Kika, 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 Renata. Kika, Kika, Kika. Ela não tá votando. Kika, Kika, Kika. Kika, Kika. Boa. Não é ela. Agora vai ter que falar. Não é ela. Vixe. Mano, o Arthur tava calado, hein. O Arthur tava calado. E o Natan tá suspeito. É o Arthur. É o Arthur. Eu tô suspeito. Eu tô achando vocês, hein. Meu bugô. É o Arthur, hein. Ei, ei, ei. Arthur, tu tá calado, hein, cara. Tu tá calado. Não sei de nada. Eu sabia. Eu falei que era o Arthur. Sou eu. Eu falei, caralho. Era ele mesmo. Ganhamos, Arthur. Eu ainda falei no começo. Era o Arthur. Não era. Não era. Eu disse que era ele. Eu disse que era ele. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É o Jon. Vai, vai, vai. Já faz. Já faz rápido. Já faz. Já faz. Já faz. Já faz. Volta. Corre, corre. Corre, Jonatan. É o Jon. Quero ver quem pega. Quero ver quem pega. Fica da... 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 Porra, 40 segundos de cold-down, véi. Quanto. Ganhei um gol. Mano, 40 segundos de cold-down, véi. 40 segundos. Tomou no cu. 40 segundos de cold-down, man. Tinha nem como. GG. Eu disse que era ele. Eu disse que ele tava suspeito, mano. Eu disse. Obrigado, Arthur. Você foi para o sacrifício. Valeu. Eu disse que era ele. 40 segundos de cold-down, mano. 40 segundos de cold-down. Vassilenta, 30. Coloca 30. Não, eu coloquei muito alto o cold-down. Sofriu e calculou isso, véi. Não, ó. Vou até fazer outra partida aqui. Calma aí, calma aí. Vou até mudar. Mano, eu esqueci de colocar, mano. Cold-down. Coloca 20 segundos. Na hora que eu descobri que era a Rinata, eu fui muito um deus agora, véi. Era a Rinata. Ah, véi. Mano, se não tivesse esse tanto de cold-down, eu tinha ganho, mano. Tinha mesmo. 20 segundos de cold-down também, né? Tatão, tá ligado que tu podia ter, como é que eu digo, ter feito a vitória. Porque a partir do momento que tu não pedisse pra votar, pra quicar a Rinata, a gente ia votar nela e a gente não ia ter suspeito. Então, tu ia poder matar, tipo, o Arthur e depois o seu. Ou seja, você fez isso. Tava muito alto o cold-down. Tava muito alto o cold-down. Você fez essa foto. Não, eu não fiz, mano. Porque se a Rinata tivesse saído, ia ficar entre eu e o Arthur. E eu ia matar o Arthur, ia sobrar, tá ligado? Mas vamos lá, mano. Botei o cold-down muito alto. Eu só vou usar pátria agora, hein. Eu não vou mais ficar salado. Na hora que eu vi, na hora que eu vi, eu te juro, na hora que eu vi, Arthur não é impostor. Eu, porra, não é. Eu não sou eu, não é, Arthur. E o David? É o Arthur, é o Arthur, é o Arthur. E eu? Eu ainda falei no começo, era o Arthur. Sou eu mesmo. O Arthur fica calado. O Arthur, mano. É porque a gente fica calado, mano. E que é suspeito. Se eu sou calado, eu sou calado, eu sou calado. Se eu sou da mãe. Cadê o pessoal que não entrei? Tem que dar o comando barra bote, né? Vai logo, comando. Já mandei, já. Vai, Arthur, né? Que é o dono da sala. Nossa, a 200, hein. Bumba. O meu tá 183. E ele tá do zato. Ó. Só foi o Neto fazer. Braba, hein. Verdade, hein. Poder que virar a onipotência. É, porque bota. Ai, que viado, tentando roubar meus créditos. Vem cá, bato. Voltei, voltei, voltei. Bora, bora, bora. Começar, começa a botar. Já começa, já começa. Não diga que é o preto, senão não ir lá. Nossa, velho. Eu já tô vendo que eu não vou ser impostor, velho. Nenhuma gravação, você impostor, velho. Vou gravar o vídeo inteiro, se ele não... Ih, Jonathan caiu. Ah, eu só ia. Caiu, pelo amor deus. Não, eu e o Nathan. Caralho, eu e o Nathan. Ah, entra aí, entra aí. Bem nada aqui, Jonathan. Y. Bem nada aqui, Jonathan. Bem nada aqui, Jonathan. Você caiu. Ó. Y. F.S. Y. F.S. É. J.P.G. É o mesmo? É o mesmo? Aham. J.P.G. É, o mesmo. Olha, tem gente, mano. Outro preto. Bora, vambora. Eu acho melhor um impostor só. Ou eu vou cortar o vídeo até eu ser inocente. Até tu sei o... Eu tenho um scan. Eu tenho um scan. Eu tenho um scan. Venha. Eu tenho um lixo. Eu tenho um lixo. Eu tenho um scan. A Anne não é. Eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão. Eu tenho um lixo. Eu tenho um lixo. Eu tenho um lixo. Cartão não prova nada. Cartão não prova nada. Eu não tenho um outro. Tendo só o reator. A enfermaria. Eu acho que eu acho. Eu tenho um lixo, hein? Eu tenho um lixo. Tô suspeitando o Jonathan porque ele tá acusando todo mundo. Eu tenho um lixo também. Eu tenho um lixo também. Calma, ninguém. Eu tenho um lixo também. Então, Arthur. Então, vem aqui. Bora fazer o lixo aqui. Bora fazer o lixo aqui. Bora, bora. Vem. Vem. Eu tô indo. Os dois tá são... Bora, 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 bora. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Vem, vem. Calma. Deixa eu fazer. Vem, vem. Vai, vai, vai. Pode fazer. Vai. É o Arthur. É o Arthur. É o Arthur. O cara matou na frente, mano. O cara é burro, hein? O cara é muito burro. O cara é muito burro. Eu disse que era ele. É muito burro, né, mano? É um burro demais, mano. Meu Deus, cara. Que bicho animal. É a segunda vez que ele faz isso. E me matando ainda. Não é não, mano. Burros. Que desgraçado. E aí, galera. E naquele dia que eu... Fala preto não, animal. Fala Arthur. Animal. Mano, que bicho... Velho, eu fiquei muito puto, mano. O que foi que eu fiz? Não é não, matamos o burro, mano. Matamos o burro. Ei, você lembra naquele dia que eu era impostor e todo mundo foi fazer o bagulho da luz? Eu matei um lá com todo mundo em volta e ninguém sabia quem era. Bota Arthur, bota. Bota Arthur. Mano, que ódio. E botaram tu ainda, mano. Também o animal botou preto. Meu nome é preto. Que ódio, velho. Mano, é muito burro. Por quê? Tico matando. Mano, Arthur não sabe ser frio e calculista. Verdade, verdade. Mas a próxima vez que ele foi posto, eu vou quitar, mano. Eu vou ter que deixar duas partidas desse vídeo no Seno Impostor e uma até o Seno Impostor. Jogando Among Us até Seno Impostor, o título do vídeo. Uma hora de jogo. Uma hora de vídeo. Bem-vindo à live. Uma hora de vídeo. Galera, bem-vindo à live. Uma hora de vídeo. Começou agora. E aí, vamos lá. Tripulante, hein, tripulante. Eu nem quero. Eu também não quero, não. Eu tenho um lixo, eu tenho um lixo. Eu tenho um arma, hein. Vem cá, galera. Ó, ó, ó. Ó, inocente, ó. Ó, inocente, ó. Olha, inocente. Mentira, ele tá fechando task, hein. Tá fechando task. E aí, que que é isso aí? Eu tenho um arma. Ah, apertaram o botão? É o Arthur, quer ver? Bicho burro. Só bota a frente dos outros, quer ver? Tem o Arthur burro, né? Mano. Eu tenho... Ah, beleza. Eu só apertou o botão pra dizer que eu arrumo assim. Não, não, não. Vota na Any. Vota na Any. Vota na... Não, não, não. Não, faz isso não, mano. Agora, porque a gente pode estar perdendo uma ajuda. Não, não. Só apertou o botão pra falar essa porra, mano. Vou votar nela. Tô nem aí. Não, não votar nela, não, não votar nela. Vou esperar um pouco. Qualquer coisa, nós voto não votar. Mas o que é raiva, mano? Ó, eu tenho um meteoro, galera. Me segue aí, hein. Ó, a ANN tem escana. Eu tenho um meteoro. Eu tenho um meteoro. Arthur, Arthur. Arthur, você tem o que pra provar? Hã? Eu acho que não era Arthur, porque se fosse o Arthur, ele ia matar na cara dura. Então não é o Arthur, porque o Arthur é burro, mano. Não sou só dois impostores. Eu não tenho nada pra provar. Desconfio do David. Desconfio do David. Eu não tenho nada pra provar. Eu não tenho nada pra provar. É verdade, ele tá suspeito. Então pronto, é eu e o David. Desconfio do David, o Jonathan. Eu tenho um lixo. É o David. É o David. É o David. Ele falou rindo. É o David. Eu tenho um lixo, caralho. Eu quero ver esse lixo. Não, bora no scan. Não, espera. Bora ver a Anny. Vem. Vem. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Cadê o lixo? Vem, cadê ele? Cadê o lixo? Cadê o lixo? Cadê o lixo? É ele, bota. Eu tô na Anny, calma. Eu tô na Anny, seus animais. É, ela fez o scan aqui. Vem, bota. Vem, vem, vem. Vem. Eu quero ver esse lixo. Eu quero ver esse lixo. Voltar, voltar. Ó o canal do Nathaniel sendo jogado fora. Esse é o cu. É, ele fez. David, eu, Anny, só sobra Jonathan, Arthur e... Eu tenho lixo disso. Voltando. Eu tive que ir fazendo meteoro. Voltando. 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 Expulsa logo o Voltando. Tira logo o Voltando. Ciano, 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 Ciano. Tem dois e cortou, né? É. Voltando. Eu tô no filho do Arthur. Eu tô no filho do Arthur. Eu tô no filho do Arthur. Não, o Arthur não fez lixo. 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 O Arthur não é. Mano, eu te vi fazendo meteoro, cara. O Arthur não é. Eu não disse que eu não era. Eu não era. Só tem um impostor, mano. Não, tem dois. Tem dois. Cadê o outro? O outro foi quitado. O outro deve ter quitado. O outro deve ter quitado. Ô, mano. Eu vi o meteoro, velho. Eu defendi ele. E o cara me acusando. Eu não te acusei, não. Desculpa, idiota. Mas você não tinha feito nem o Ana e nada. O melhor de tudo foi o Arthur. O melhor de tudo foi o Arthur falando que era eu e ele. Viado do caralho. Viado do caralho. Ô, mano. Eu acho que ele fala viado do caralho. Esse vídeo tem muito palavrão. Esse vídeo tem muito palavrão. Vou deixar assim mesmo. Vou cortar algumas partes. Eu vou ter que classificar ele com maior de idade. É bom. Não lastra. Bora, velho. Cadê os caras que... Bora pra entrar no meio. Ih, entrou um, entrou um. Fum baby. Fum baby. Fum baby. Fum baby. Fum baby. Diversão... Bebê fez diversão. Meu Deus. Não era pra ter... Não era pra ter... Deve ser um... Um cracudo, mano. Fum baby. Dessa vez eu não vou editar o vídeo, mano. Eu só vou... Eu só vou cortar umas partes. Mano... Esse vídeo eu só vou cortar umas partes e depois eu vou postar tudo. Muito bom. Rosio. 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 Eu vou cortar... Mano... Eu vou cortar umas partes e vou postar. Vou editar esse vídeo não. Tô preguiça demais. Meu Deus. Dá pra endere essa partida. Quer apostar... Quer apostar como? Como se eu botasse meu nome Karol Concavo e ele postou em todas. Karol Concavo. Que bom. Que bom. Vem. Eu tenho um scan. Eu tenho um shield. Eu tenho um shield. Eu tenho um scan. Tô aqui no scan. Tô na sua. Eu tenho... David Noé. David Noé. David Noé. David Noé. David Noé. Eu tenho um lixo, hein. Ô. Tô escuro, né? Eu vou fazer a porra da luz, por favor. Eu vou morrer pro Délix. Eu tô perdido. Vem cá no shield. O Jonathan. O Jonathan. O Jonathan matou na minha frente, animal. O Jonathan. Eu matei porque eu quis. Ele foi planejado. Eu não vi o que eu quis. Eu matei porque eu quis. O Jonathan passou. Não. Eu só vi o Jonathan passando. Quando eu vejo o Jonathan passando, eu vejo um... Mano, eu matei porque eu pensei que fosse o Nathan. Eu pensei que fosse o Nathan. Quem é o outro? Quem é o outro? Eu pensei que fosse o Nathan, velho. Quem é o outro? São depois dessa, mano. Tá 20 minutos de vídeo. É, eu roto. Vou gravar mais. 20 minutos de vídeo, mano. A gente chama e mora. É o Rosa. É o Rosa. É o Rosa. Rosa. Quanto vai, Rosa? É, não é. Aí eu... Mano, eu matei porque eu pensei que fosse o Nathan. Porque eu vi o David. Eu falei assim, não. Ele deve estar com o David. Não. Quem foi que o Nathan não? Nathan. É porque ele tinha de ter que pôr, mas tinha votado. Eu tenho que ser impostor pelo menos uma vez pra botar nesse vídeo. Cancela esse vídeo e grava outro. Eu não vou fazer isso. Vai tomar no cu. Eu não vou perder 20 minutos de vídeo. É, não. Eu tô com 4 e 30 minutos já, mano. Fica salvo, gente. Fica salvo. De novo. É o Rosa. 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 Galera, passando pra lembrar que hoje vai ter vídeo de FNAF do Win. E hoje vai ter vídeo também. Hoje não, que não dá mais tempo, né? Amanhã vai ter vídeo de FNAF Game Over. Mano, assim que eu acabar esse vídeo já, eu vou logo procurando um FNAF do 1 pra rodar pra gravar. Assim que eu comprar um favor, eu vou gravar e pronto. Eu vou gravar essa partida, hein, galera. Vou gravar essa partida. Eu também. Não, é isso. Mano. Nós devia gravar um, né, hein? Ele custou uma, velho. Vai gravar um no preso de 4. Vai gravar um no preso de 4. Precisa de quê? Precisa de quê, hein? Precisa de quê? Mano, como é que tu consegue... Como é que vocês... Ninguém escuta, não. Eu tô só linkado. Eu tô só linkado. Mano, pra ver, galera, esse foi o vídeo e no... A partir de dois vai estar no canal do Suíra. Só mais um, Natan. Só mais um, Natan. Só mais um. Galera, eu vou continuar gravando essa partida, vai estar no canal do... A partir de dois vai estar no teu canal. Vai estar no canal dos dois, não vai estar no Play Noob. E no... Pois é, bota o comando, bota o comando. Manda o comando. Eita, aí caiu. Não, hein, Lobo, mal. Eu não, hein? Cadê o Jonas? Que to... Cadê o código? É o mesmo? É. É o mesmo mesmo. Ah, eu não sei não, é decorado, hein? Daqui vamos pro Uno, como é que é? Daqui vamos pro Uno, como é que é? Uno, só sei no rapazinho. Ei, bora, mano, coloca o código aí pra mim. Bora Uno, bora Uno, bora Uno, bora Uno. Bora Uno, bora Uno. Bora Uno, eu vou gravar um. Bora Uno. Eu vou gravar um. Não, bora Uno, porra. Agora, bora Uno, bora Uno. Bora Uno, bora Uno, bora Uno, bora Uno. Agora, bora Uno. Não, bora Uno, bora Uno. Essa aqui já mudeu, vamos ferrar. Não, mano, não dá. Não, não, bora Uno. Você não será impostor enquanto eu viverá. Bora Uno, bora Uno, bora Uno. Isso aí, já. Isso aí, isso aí. Bora, Diana. Não, agora só mais essa, ô. Vamos cagar, velho. Bora Uno, bora Uno. Vai, vai, vai. São mais essa, são mais essa. F, S, Y, F, S. Não, 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 não. Como é? Y, F, S. Eric K, entrou Eric, o YouTube. Uou. Cadê o código? É o seu fã. Cadê o seu fã? Vai, quem usa, começar. Comecei, comecei. É, entrou o que, aí. Que foda. É, imagina, entramos o que, aí, entra um bocado de gente, aí. Ah, eu não sou impostor. Falando, esse vídeo está acabando aqui. Vamos gravar, vou gravar Uno agora. Vamos gravar por aqui, pessoal. Vai, Bruno. Bora Uno, bora. Bora, Boquita, Boquita. Bora. Bora Uno, tchau. Bora Uno. Falou, galera. Vou gravar Uno, tchau. E o canal de cada um vai estar na descrição. Valeu. Fala no comentário, que é melhor.